Oi pessoal, tudo bem com vocês? E olha só o que a gente vai aprender a fazer no passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? E vamos lá para as medidas. Gente, esse laço eu vim no canal da Jaqueline Kelly, tá? Eu achei bem lindo, vim trazer ele para vocês. Então vamos lá. Para a gente fazer esse laço... Ah, gente, deixa eu só falar do miolo, tá? Tem o passo a passo desse miolo aqui no canal, tá bom? Só o passo a passo dele, tá? Então desce um pouquinho o vídeo que vocês vão achar, tá na fotinho de capa assim, ó, um miolinho desse, tá? E fica super lindo, dá um charme no laço, tá? Os materiais são da loja da Flávia, tá? Se alguém quiser, vou deixar o contato na descrição do vídeo dela. E se vocês compram nas compras a partir de 20 reais, a Flávia vai mandar um brinde para vocês, se vocês falarem que veio aqui no canal. E igual a papeleta, tá? A papeleta da Fabiola também, se vocês falarem que veio aqui no canal, vocês vão ganhar um brinde da Fabiola, tá bom? Vou deixar o contato delas para vocês. Então vamos lá. Para fazer esse laço, a gente vai precisar da fita número 9, com 4 pedaços com 23 centímetros, que vai ser a parte estampada e a parte lisa, tá? Ó, estou usando duas fitas aqui e dois pedaços, gente, da fita número 9 também, com 22 centímetros, tá? É assim mesmo, tá bom? Aqui é com fita dupla e aqui é com fita única, só que, ó, para vocês verem que interessante. Aqui ele fica duplo, ó, mesmo sendo com fita única, tá? Então vocês vão gostar demais desse passo a passo. E para fazer a nossa base, a gente vai precisar também da fita número 9, só que com um pedaço de 40 centímetros, ó. 30, 40, ó. 30 mais 10, 40, tá? Vou deixar também as medidas do laço na descrição do vídeo para vocês. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer esse laço? A gente vai pegar ele, vai dobrar aqui para baixo e vai colocar um bico de pata aqui, ó, tá? Para a fita não ficar escorregando toda hora. E a gente vai virar a nossa fita de ponta cabeça, tá? Para a estampa dar certo, gente. Eu até fiz uns testes aqui, ó, eu tinha colocado ele assim, mas não dá certo. Tem que ser com a fita de ponta cabeça, tá? Para na hora que fazer as dobras, ela vira do lado certo. Então aqui a fita vai ficar... É de ponta cabeça, gente, peraí. Deixa eu ver se vai ser assim. Isso, ó. Então se vocês for fazer com escrita ou com estampa, tá? Que tem lado, então vocês vão ter que fazer ele de cabeça para baixo aqui, tá? Ó. Então aqui você vai acertar as pontinhas aqui e a pontinha embaixo. Aqui vai formar um biquinho, tá? Então você vai precisar desse biquinho. Então vem aqui, ó, dá só uma esquentadinha nele, tá bom? Para ficar... é tudo para facilitar, tá, gente? E aqui você vai colocar um bico de pato no meio, ó, sem pegar essa fita aqui que está por cima. Só na fita do meio e na fita que vai pegar essa parte de trás aqui de dentro, tá? Vai ficar desse lado. Então é um lado para a esquerda e um lado para a direita. Só vou ter que arrumar aqui, gente. Ó, tem que ficar certo, tá? As duas pontinhas aqui batendo. Então, é um lado para a esquerda e agora o nosso outro lado aqui para a direita, tá? Também, ó, fita também de ponta cabeça, tá? Desse jeito aqui, ó. Deixa eu soltar aqui. Tem que ficar, gente, certinho, tá? Então, ó, o laço já tem que começar certo. Então vocês têm que fazer certinho aqui, ó. Não pode pular a etapa não, tá? Aqui tem que estar bem alinhadinho também. Vou dar uma queimadinha aqui. Aqui também a gente vem, ó, a mesma coisa do outro. Pega um bico de pato sem pegar a fita da frente. Só a fita que está por trás, tá? Ó, você vai pegar aqui só. Tá vendo? Vamos medir aqui de novo para ver se bateu as medidas aqui, tá? Vou soltar aqui. Ó, então, deu certo aqui. Vai ficar assim, ó. Um lado para cá e um lado para lá, tá? Já vou falar, gente, antes que eu me esqueço, tá? Alinha esse laço com linha dupla, assim, ó. Tá? Eu sempre alinho com a linha só, mas eu vou usar dupla porque minha linha não está muito boa, tá? E tem que fazer um pouquinho de força depois para alinhavar ele. Então, ó, como que ele é facinho, gente? Vou fazer bem com calma aqui para vocês verem, tá? O que que a gente vai fazer? Vai abrir esse lado, tá? Esse lado ele fica menor mesmo. Então, você vai pegar esse lado aqui, ó, maior. Vai dobrar para cima. Tá? Ó, dobra ele para cima aqui e vira aqui, ó. Tá? Desse jeito, ó. Sempre arrumando o laço, tá? Ó, tá vendo? Ficou assim. Agora, essa pontinha aqui, ó, você vai trazer ela aqui nesse biquinho. Então, traz aqui nesse biquinho, ó, a pontinha, tá? Tá vendo? Agora, essas duas fitas aqui, ó, de baixo, você vai pegar essa ponta e vai trazer aqui no biquinho. Então, pega ela, ó, para trás aqui, ó, encosta aqui no bico, ó, passando um pouquinho do bico. Então, vai ficar, ó, essa daqui vai ficar um pouquinho para cá e aí de trás vai ficar um pouquinho para lá, tá bom? Aí, você vem aqui com o bico de pato e dá uma prendida aqui, ó. Tá? Ó, peguei o bico de pato da... Da outra vida que não é para pegar. Já estava arrumadinho. Aí, você vira aqui, ó. Se caso sobrar um pedacinho aqui, você corta, tá? Que a gente não quer que o nosso laço fica com aquelas barrigas sobrando, tá bom? Então, ó, ficou desse jeito aqui, não ficou o nosso laço? O que a gente vai fazer agora? A gente vai virar, porque a gente não vai usar esse lado, ó. A gente vai virar ele ao contrário, na parte de trás, tá vendo? E vai fazer isso daqui, ó. Então, a gente virou, tá? Viramos, ó. Fizemos tudo pela frente, viramos, tá? A parte de trás e vira para você. Porque, tá vendo a estampa aqui, ó? A estampa fica assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Ajeita a fita aqui, ó. Não deixa sobrar, tá? Porque senão vai aparecer. Agora, você vai tirar esse bico de pato, ó. Vai trazer essa fita que sobrou para trás, ó, para trás, tá? Desse jeito aqui, tá vendo? Ó. Trouxe para trás, tá? Aqui, se você quiser, ó, junta aqui e dá uma prendidinha aqui só para você achar o meio da fita que você vai encostar aqui nesse biquinho. Então, o meio da fita, ó, que eu marquei, vai no meio do biquinho. Olha só que interessante, gente. E é esse lado que a gente vai usar, tá? Então, a gente vai usar a parte de trás do laço, ó. Tá? Vou fazer de novo do outro lado, se você não entendeu. Volta o vídeo, tá bom? Mas eu acho que não foi difícil não, né, gente? E agora, vamos para o nosso alinhavo. Gente, tem que ser 14 pontos, tá? Não adianta fazer mais, não adianta fazer menos. É... O vídeo que eu assisti eu assisti... Eu nem sei se foi bem desse jeito aqui, mas é o mesmo laço, tá? Aí, eu fui tentar alinhavar com ponto largo, mas não deu certo na hora de eu puxar. Então, eu optei por fazer os pontinhos menor, ó. Minha agulha, para vocês verem, né? Ó, a situação que está a ponta. A ponta está torta. Então, gente, ó, para não perder nada do laço na hora que vocês for alinhavar, pode colocar o bico de pato aqui, tá? E, ó, como que fica aqui, ó. Um pouquinho passando para lá e um pouquinho passando para cá, ó. Tá vendo como que fica? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. Direitinho aqui, ó. Como que fica... Oh! Ó, como que fica, tá vendo, ó? Fica um pouquinho para lá. Ó, gente, não é fácil, não. Ó, um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, tá bom? E agora, gente, vamos para o nosso alinhavar. Gente, eu vou quebrar esse trem tanto que eu derrubo ele. Peraí. Voltei, gente. Ó. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos alinhavar, tá? Então, lembrando, ó, que eu marquei o meio da fita e ela ficou no meio do biquinho ali, tá bom? Então, agora, vamos alinhavar o nosso laço, ó. Um, pontinho pequenininho, ó. Dois, três, ó, vou alinhavar bem com detalhes para vocês verem. Três, ó. O quarto sobe porque você tem que passar a agulha por cima dessa fita aqui, ó. Tá bom? Quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o sétimo ponto onde vai. Vai pegar a metade desse bico que tá aqui embaixo. Ó, gente. Vou ter que mexer na câmera de novo para vocês verem, ó. Eu não quero que vocês percam nada de detalhe aqui do laço, tá? Ó. Então, vocês vão entrar com a agulha, ó, aqui, vai pegar a metade daquele biquinho que tá lá dentro e vai sair na outra fita de trás aqui, ó. Tá? Tá vendo? Aqui, ó. Agora, o que vocês vão fazer, ó? Puxa a linha e volta na outra metade. Tá vendo, ó? O biquinho tem outra parte aqui. Você vai voltar pegando todas elas. Tá, ó. Oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, oito, tá vendo? Agora, eu vou voltar o zoom ali embaixo. Porque a vida é essa, né, gente? Ó, oito. Ó, nove. Prestem bastante atenção no alinhavo, ó. Dez, eu subo na fita. Tá? Ó, onze. Doze. Treze. Quatorze, tá? Então, tem que ser quatorze centí... É, pontinhos. Porque essa... Essa linha tem que ficar passando por cima, tá? Então, na hora que você puxar, essa... Essa orelha aqui, ela não subir pra cima. Então, gente, o alinhavo tem que ser assim, tá? Desse jeito. Agora, gente, com muita calma no coração pra linha não arrebentar. somente a minha que não tá muito boa. Você vai vir aqui, ó, franzindo e vem ajudando, ó. Tá? Não puxa a linha assim de uma vez, não. Pra você não perder aqui seu trabalho, ó. Vem ajudando com a mão, ó. Ó, tá vendo? Com a mão, você vem, ó, ajudando a linha, tá? Porque essa linha não é aquela de nylon plastificado, sabe? Essa aqui é uma linha meio que... Acho que é de algodão, sei lá. Então, você vem aqui, ó, e volta com a sua agulha. Devagar, tá, gente? Precisa ter pressa. Volta aqui. Minha mão tá lisa. Peraí, gente. Ó, puxei a linha aqui, tá? Tá vendo, ó? Sejam cuidadosos nessa parte aqui pra você não passar nervoso, tá? Da linha arrebentar e você perder aqui seu alinhavo. Então, eu já vou finalizar aqui. Não vou ficar enfeitando o pavão, não, né, gente? Vai que a linha arrebenta, né? Então, gente, ó. Aqui, então, tá pronto, ó. Aqui você vira aqui pra baixo, ó. Tá? Então, aqui tá pronto o primeiro lado do nosso laço. Agora, vamos pro outro lado, tá? Tá? Arruma aqui a fita certinha, tá? Igual aquela hora, coloca o bico de pato sem pegar essa fita da frente e abre ela, ó. Abriu ela. Agora, a gente vai começar por esse lado, porque esse lado é o que tá maior. joga pra cima e joga pro lado. Desse jeito aqui, ó. Ó. Essa ponta joga aqui no biquinho, tá vendo? Pega essa ponta aqui no biquinho, ó. Ajeita aqui direitinho essa outra parte aqui e joga pra trás, ó. Joga pra trás aqui e encosta aqui no biquinho, tá? Vira aqui se sobrou fita, ó. Vem aqui e dá uma uma cortadinha aqui nessa fita que sobrou, tá? E sela, ó. Então, entenderam? Joga pra cá e traz pra cá, ó. Desse jeito aqui. Agora, o que que a gente faz? Que a gente vai virar, porque não é esse lado que a gente vai usar, lembra? Então, vamos virar aqui, ó. Virou. Vou mudar a posição aqui do meu bico de pato. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Esse lado a gente joga pra trás. Tá vendo? Lembra aqui, ó. Se tiver dificuldade de achar o meio, dá uma dobradinha aqui, ó. Uma apertadinha com a mão só pra marcar. Tá vendo? E você pega essa marcação e traz aqui, ó. No meio do biquinho. tá vendo? Aqui no meio você vai trazer, ó. Ficando dessa forma aqui. Então, é esse lado que a gente vai usar, tá? Então, agora a gente vem, ó, retira aqui. Beleza? E vamos colocar o bico de pato aqui pra não correr risco da gente perder aqui, ó. A nossa arrumação, tá? Vem aqui. Vem aqui. Então, agora, ó, a gente vai vir aqui novamente 14 pontinhos. Um, dois, dois, três, ó, quatro, sobe aqui, cinco, já na outra fita, ó. cinco. Vou soltar aqui pra não subir esse bico aqui, ó, que desceu, tá? Ó, cinco, seis, ó, lembra do sete? Pega todo esse biquinho aqui, ó, da frente e de trás, ó, sete, sobe no outro lado, ó, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá? Ó, solta aqui e vamos franzir esse laço, ó, novamente, vem aqui, ó, vem juntando esses pontos, tá? Com a mão, ó, vem ajudando a fita aqui, ó, vem ajudando aqui, vem apertando, ó, ajudando aqui com a mão, tá? agora vem com a agulha novamente que você vai passar por esses pontos aqui, ó, tá? Deixa eu ver onde que essa agulha vai sair, não deixa ela sair muito longe, tá, gente? Ó, se você ver que ela vai sair muito lá, dá um puxão nela aqui de novo, ó, Beleza? Vou terminar aqui e já volto com vocês. Gente, então aqui, ó, eu já finalizei ele, tá? E já colei as duas partes, tá? Que eu fiz ele colado assim, tá bom? E agora a gente vai para a nossa base também, que é uma base simples, tá, gente? Só arrumar aqui. Peraí, gente, deixa o celular focar aqui. Ó, gente, então, daí, peraí, peraí que a câmera virou, deixa eu desvirar ela. Ó, gente, daí, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar a nossa fita, vai fazer isso aqui, ó, um vai para lá e o outro vem para cá, tá bom? Então, pega suas duas pontas e só cruza, ó, cruzou, a gente vai vir aqui e vai deixar, ó, acho que coisa de uns dois centímetros, tá? Coloca um bico de pato aqui e coloca outro bico de pato ali, ó, desse jeito aqui, tá bom? Agora você une aqui essa parte aqui é mais fácil, ó, de fazer, marca o meio e abre, mas a gente não vai usar esse lado, tá? Então, você vira que a gente vai usar esse lado aqui, tá? E agora a gente vem para o nosso alinhavo. ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Oito pontos. vamos vir aqui, não precisa apertar, tá? Esse meio aqui não aperta o meio, pode deixar ele frouxinho assim mesmo, e você só vem aqui agora, ó, deixa eu só dar um jeito aqui nessa câmera, ó, vai fazer isso daqui agora, ó, vamos vir aqui e vamos centralizar o nosso laço aqui no meio da nossa base, tá? Então, vem aqui, ó, e aperta aqui no meio, beleza? Cadê o meu grupo de pato que encapei? ó, vou finalizar aqui e já volto. Olha, gente, então aqui eu já colei meu bico de pato, tá? Já finalizei, e agora eu vim finalizar aqui com vocês. Então, vocês vão pegar aqui, ó, e vai cortar aqui, ó, a pontinha, tá? E sela, mas sela bem, gente, tá? Sela até vocês verem que selou realmente, tá? Que a fita deu até uma encolhidinha. Senão, depois ela, ela desfia, né, gente? Aí não vai ficar legal. Então, gente, olha só, o nosso passo a passo de hoje, olha só que lindo que ficou, gente. Olha isso. Que coisa mais linda que ele fica, gente. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se gostou, gente, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação aqui do canal, beleza? E é isso, pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau. 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 Tchau.